Fala galera beleza seja tudo bem vindo a mais um vídeo tamo aqui galera carregado de semente a cooperativa o Alan arrumou em outra cidade alugado um caminhão aí para ele subir lá com a semente também galera vai subir tudo rapidão e bora lá bora lá seu Alan Opa bora que bora é o caminho da roça você vai pegar opa não vai ter emprestado um vizinho lá tá ajeitado por dentro aí tá bonitão esse caminhão aí tá também né é e vamos ver se ele anda então também né é só esse detalhe fazer um teste com ele carregado daquelas morraiadas sabe chegar até lá eu não sei como é que faz eu tô perdido a necessidade e sempre engata é primeiro para depois sair para frente você acredita é para a caixa né é para mim é que aqui tá apagado minha minha manopla eu não consigo ver e agora lá a carrega boa agora de semente é eu vou ter que dar uma ajeitadinha no estoque né senão galera precisa a gente não tem o dia então eu vim lá do seu G de Elcio fazer as entregas lá agora você já chegou para para levar essa é bom que só anda carregado né é não caminhão caminhão vazio não tá dando dinheiro né não dá dinheiro e aí nós comprava um carro para ficar na entrega mais ou menos assim e aí tá parceiro vai plantar o milho esse mês ou vai esperar mais um dia ver se dá uma chuva eu tô pensando em uma chuva vou plantar um milho já né ou que a chuva depois ajuda a dar uma germinadora mas temos previsão boa para frente aí se desce para plantar matava matava o coelho com os outros aham então depois nós tem que ver lá que eu tenho que acertar aquela semente com você também e eu tava tirando umas madeira lá lá depois eu vou abrir mão o campo lá também Oi que bacana rapaz tá bom mesmo hein abrir mão campo ali perto da casa ali para plantar também e não tá aí será que se acelerar assim anda junto não então eu vou precisar ficar para trás eu não fiz o que que é que ainda dá para pisar depois nós a depois da ponte lá para cima lá começa a ficar bem pesado já para nós ela é um cara né nossa senhora que buraquera moço é que os bichos tem que ser off-road um pouco senão é uma doida cuidado aí viu que aqui agora ficou pior fica pior um pouquinho nossa senhora você amarrou tudo assim que eu senta aí né para você não perder carga aí eu achei no caminhão eu botei nossa minha mãe e agora já fica bom de novo é depois tem que puxar a orelha do seu meio que lá e fazer ele arrumar essas estradas para nós urgente tá louco mas daqui a pouco fica caro fazer uns frete desse e aí vai quebrando mais caminhão do que tudo e aí eu vou o pior que não dá nem para andar é você não acelera né e o gás de combustível vai nas alturas e tomara que o que que agora botando na refinaria dá uma baixada nos preços é porque tá caro ali em peixe um tanque no caminhão desse aqui é quase três mil real meu Deus do céu o cara tem que trabalhar um ano quase só para a metade do ano só pagar combustível só vou pagar o combustível do caminhão e a cooperativa tá andando bem agora tá começou a caminhar um pouco aí agora o Rafa botou aquelas estupas está consumindo um pouco de semente conversei com o prefeito ele tá querendo investir aí um pouco em um gado aí quem sabe dá uma uma ajuda e aí você vai comprar de tudo armazenado capim fênis essas coisas depois você acaba e comprando para revender é bem por aí e a dificuldade do pessoal aqui é estocar né sim então eu ajudo nessa parte o resto da história é só o ouro então cuidado com a ponte aí você vai entrar nas pontes já Jesus o único lugar bom da andar é aqui em cima das pontes mas você vai ver que tem umas entrada de ponte aí que não é muito boa não a lá no seu dia de Elson lá é horrível você tá doido não mas tá aqui para lá ainda fica maior mas se você ver daqui para frente ele tá meia parece que os cara era meio zaroio para colocar as pontes é doido será que não vai passar ali pelo pela Morreado ou ele pelas minhas terras ali também vai lá é eu achei até um pouco melhor né e por onde que você veio com a carga que você vai buscar eu vim ali pelas minhas terras ali por meio que ele falou que tinha uma estradinha ali antiga e ela é bem apertadinha só que ela tem menos morro do que aqui no e o principal aqui para ir lá para você é vai que não dá conta de subir né então meu momento eu não subi depois de nossa senhora será que eu perdoar falei errado E aí tá bagaço eu já vou passar aqui por baixo que é mais fácil e ela tá com cuidado não tombar aí eu não tava aí ele já começa as morraiadas ali para aquele lado é tudo beirando esse rio né se eu aqui a famosa cidade e se vou via vai parar dentro dele aí também e a nossa senhora e a nossa cooperativa tá tá meio longe o duro que a cidade era lá para cima também não era mais perto do seu e pois é cara o problema que foi a única terra que eu consegui com a prefeitura é bom que nós ganha mais dinheiro que vai mais longe é para vocês que ficou bom né os freteiros fica top demais é que nós vamos pegar nessa ponte a esquerda agora já dá uma eles não fazem a estrada direita mas tem que ficar subindo no meio do mato aí ó nossa senhora se não abrir essa curva aqui também é não entra né não entra né não entra né não entra né você quer ver a próxima ponte ali aí você vai mais uma você vai falar que nós tá ah aqui tem rio para tudo que é lado né meu deus a gente tem que ficar pulando com as pontes aí aqui é tudo minhas terras aqui é tudo seu é aqui já começa a ser minhas terras aí tem umas áreas de lavoura boa aqui né tem dá para fazer uns uns campões aqui ó vai passar ali onde já derrubei as madeiras ali onde eu vou abrir o outro campo ali agora eu estou com o Danilo agora de funcionar ah agora vai ficar bom isso aqui hoje ele precisou resolver umas coisas lá na cidade não apareceu aqui ainda quando começa assim é que também né segunda-feira está furando a ressaca do fim de semana aí tem as coisas para resolver é assim funcionário é funcionário não adianta é aqui na esquerda que eu vou abrir o campo eu tenho as madeiras que não interrompou o tratorzinho ali tá bem perto da sede né é aqui é bem perto da sede daí que está o outro campinho onde que era você veio fazer as análises aí para nós hum é sim aí vai estar plantando aí só toma cuidado que agora aqui ó ó é uma ponte que eu não sei quem que fez isso aqui é uma ponte que eu não sei quem que fez isso aqui ó logo a primeira reduzida aí vou esperar o cego subiu já pega a esquerda eita bagaço pegou o segundo eixo no chão só não me cai no rio só não me cai no rio vou tentar como é que eu vou jogar mais para cima como é que eu vou jogar mais para cima você já pegou como se fosse para a estrada ali ó rapaz e o bicho aí é roncador hein meu deus do céu vai me gastar um jogo de pneu peneuzão peneuzão mil e cem imagina o preço se o diesel para nós já está caro imagina o preço do pneu tudo vende fora nessa cidade né é até os comércios começarem a chegar aí e agora começa os rali do sertão aí olha o morro para nós subir ali ó nossa senhora aí nós sobe o morro depois tem a serrinha ali já mas aqui é mais leve ainda do que o outro lado lá vai pisar o que tem porque e o que não tem também né e o que não tem também vai na força do ódio vai patinando tudo moço é o Mickey vai ter que começar a fazer umas tradas boas para nadar daqui a pouco pelo amor deus não precisa nem ser asfalto vai vir patrolar já ajuda já ajuda né vai largar um pouco também para nós não não ficar correndo risco de cair no meio dessas barrancas aí ó será que eu vou cair? não quase quase tombei ainda nossa senhora e eu só dei uma travadinha só é bom que vai tudo reto só mas o seu caminhão bebe bastante? não não? mas abriu o bico de lá e ele ficou mais econômico do que era o original o original ele tava bebendo que nem o condenado parecia o pai do G de Elson aqui já tá na serrinha que tem aqui ó ó o bom do fenêmeno que ele tá subindo todos esses morros vai tá indo embora aqui hein aqui você pega pra direita eu não sei se descer né as terras do meio do do MD eu não sei onde que é a fazenda do MD aqui poxa eu não sabia o que ele tinha fazendo ele tem aquele herdor do voodê lá né tinha as terras dele não sei se ele já vendeu foi por isso que ele voltou pra cidade foi por isso você vai ver ali na frente ali na frente não anda de lado Deus meu Deus dá uma rampadinha aí né dá um calombo aí subindo mais tá pelo menos e essa aqui é a melhor estrada? o outro os morro lá meu caminhão não sobe não é? nem o cheiro principalmente voltando já tô te mostrando que depois você já já conhece a a estradinha que ficou pra trás aqui eles fizeram aquela pra melhorar mas o caminhão não volta lá nossa senhora quase não subiu você tá doido ele fica tudo nos eixos né daí patina bastante ele patina né mas não tá muito longe não mas quando começar a andar de lado nós já vai tá perto nossa senhora e aí é bom que é mais descida de lado aqui a gente tem mau humor aqui rapaz parece que essas estradas você fica andando em circo você nunca chega nos lugares parece mesmo acho que aqui é um lugarzinho a gente começa a andar de lado e começa a ficar apertado no meio das árvores rapaz do céu será que vai subir? vai subir tá tranquilo é bom gonna eu deixei meio pneu lá é pra ir que é mesmo olha a boneca sem do céu quase um inteiro já né o tanto que Nós estamos chegando já, eu tô ficando sem diesel. É nada. Aham. Eu acho que você chega, né? Tá chegando assim, né? Já começou a chegar nos... Aí agora você vai freando aí. Tem uma subida aqui. Acelera, moço. Subida de lado aqui. Vamos ver se vai subir. Ah, tá subindo. Subiu. Eu só tô querendo a descida, porque quando isso desce de lado aqui, daí praticamente é chegando. Aqui começa a ficar apertado agora. No meio das árvores. Meu pai. E você achando que você morava perto? Pois é. O caminhão demora mais ainda. De carro deve ser rapidinho, hein? Não sente as subidas? Eu acho que é demorado também. Tchau, cuidado, que aqui agora é apertado, hein? Linha reta não é tão longe, mano. Vou passar por lá de fora, essas árvores, não vou dar no meio. Ah, estamos chegando aqui. Aqui é o... Se a cinta não tiver amarrado, não é perto da carga aqui. Você tá doido. Vai essa baixada agora. Segura no freio. Que freio? Rapaz, deixa engrenado. Aqui é penei mesmo, rapaz. Ó, aqui você passa de lado, ó. No meio de duas árvores. Vai subir aqui, moço. Sobe de boa. É melhor que os outros morros. O bom que é que agora é descida, não é gasto de diesel. Vai só na banguela. Pisando no freio. E quando eu não me li de diesel, não é gasto de... De freio. Não é gasto de freio. Você ficou ou você tá atrás? Não, tá. Na verdade. O freio nem mesmo tem farol, não? Farol gasta muita bateria. Ai, ai. Ó, o caminhão é novo, a bateria é nova de sair ainda, moço. Ixi, mano. Pai, aqui, chegamos. Pega pra direita. E já estamos na cooperativa. Ah, né, porque o meu diesel tá quase piscando a reserva. Então é uma viagem pra vir. E já não volta. É tipo isso. Já tem que trazer o... A caminhoneta lá com... A bandeirante com um tanque de diesel. A caminhoneta lá com um tanque de diesel. E já está. 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 A caminhoneta lá com um tanque de diesel. A caminhoneta não chega nunca. Chegamos, graças a Deus. Sem perder carga. Chegamos na cooperativa. Vou olhar descarregar, né? É, agora o jeito é descarregar, né? Deixa eu ver. Apagar os farol. Você abriu as tampas aqui? Ó, abriu. Deve colocar um peso atrás do trator aí, seu Alon. Ele não estava pegando os pallets, não. Ah, imagina. Está alugado esse peso aí. Depois, sobrando um dinheirinho, você já compra um pra ele. Beleza, então. Beleza, então. Obrigado. Ele estava levando a carguinha lá para o seu GDL, se ele não estava dando muito jeito. Isso aí, galera. Eu vou soltar a minha aqui também. Depois ele vai descarregando. Deixando o leite lá, ó. Não era bastante semente, ele acabou alugando o caminhão. O vizinho aí, pá. Pra trazer a semente junto aí, né? Esse é um caminhãozinho que me agrada, galera. Só tem cama também. Já passado aí, fui lá fazer as entregas pro Rafa. Tive que dormir na gabina. Mercedinho, muito pequeno, né? Ela também não tem muito interesse em vender, não, galera. Tem interesse em reformar ele depois, que ele está bem acabadinho. Esse aqui, ele é ano... 63. Então, assim. O bicho já estava aí, né? A anel mexeu bastante nele daí, beleza? Só que se eu pinto. E ele ficar pelo menos andador, né? Esse aqui é um baita caminhão, né? Gabinado. O carroceria dele é do tamanho da minha, né? Que eu trouxe o mesmo tanto de semente que ele, ele trocado. Ele estava no excesso bruto ali, agora. Seu Alan está aí descarregando. Aí é operador de máquina, ó. Ele ia dar um orgulho de ver, ó. Que elogio que estraga. Foi mal. Deu uma olhada nos pneus dele aqui, galera. Que ele falou que... Deu umas patinadas brusas, já deu uma alisada. Ficou bem os gombos dele, né? Pronteira de escapamento. Bromada. E aí é caminhão de patrão, viu, galera? Eu acho que se nós dessemos uma reformadinha no nosso rostinho redondo aqui, o bicho ia ficar top também. Cara chato e um rostinho redondo. Vou tentar pegar eles... É isso aí, galera. Ele vai descarregando aqui. E a gente volta, hein? É isso aí, galera. O Alan já terminou aqui de descarregar os dois caminhões, ó. Tem um fuleiradinho. Bonitinho. O cara trabalha com máquina. Baixando, levantando as tampas já do FNME. De um jeito. Puxinho redondo tá aqui. Nosso LP. Tá indo lá. Vai guardar ali o caminhão, ó. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixa um like aí. Pra fortalecer o canal. Vai lá no canal do Alan, que tá aí na descrição. Vai no canal do Meikilado. MD. O Rafa. O Kiko. O Campeiro. O Lucianal. O seu Alexandre também. E fala que veio pelo canal do Cosmos. Quem foi lá já deixa... Pra deixar esse fortalecimento. Beleza? Valeu! Pra deixar esse fortalecimento. E aí, vai lá... e aí, aa. Di. Tchau, tchau.